A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aleluia! 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 Ele foi just healed. Arm, shoulder, just healed in Jesus' name. Aleluia! Jesus! 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 Aleluia! Aleluia! Curada que tem agora também, gente! Sim! Mais uma! Mais uma! Jesus vem! Viva a minha história! Eu vi muitas curas e algo tremendo tocou meu coração naquele dia. Deus usava Tiago e todos que estavam ali orando. E uma pessoa que era cega, uma senhora que era cega começou a enxergar e ela começou a glorificar a Deus e isso foi tremendo. Foi o primeiro, tipo, maior miracle que vimos durante o Inder Hope 2014. Aleluia! 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 Amém. Amém. Para vocês terem ideia, aqui são três vidas, cerca de 150 pessoas. Andamos cerca de 30 minutos de balsa. Recentemente teve um sincronio aqui que elevou o nível do mar da barragem que devastou toda essa área, tanto que as pessoas tiveram que subir nas montanhas para se precaver e se resguardar do ciclone. E aí 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 E aí